E aí rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo e no vídeo de hoje irei reagir a top 10 torcidas visitantes calando as torcidas mandantes aí, que é um vídeo do canal Torcidas Brasil. E é isso, vamos ao vídeo. 10º lugar, Esporte Calando Arruda, Santa Cruz Esporte. 10º lugar, Esporte Calando Arruda, Santa Cruz Esporte. Vamos ao 9º lugar, Boca Calando, O Libertadores de América, independente, peça de Boca Juniors. 10º lugar, Esporte Calando Arruda, Santa Cruz Esporte. 10º lugar, Esporte Calando Arruda, 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 Esporte Cal Sétimo lugar, River Carolina, Fortaleza. Lando de River Carolina. 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 Quinto lugar, Corinthians Calando, Allianz, Parque, Palmeiras e Corinthians. Bom tempo daqui, em atos da vida e tanto em São Paulo, nos clássicos. Bom tempo daqui, em atos da vida e tanto em São Paulo, nos clássicos. Vamos ao quarto lugar, São Lourenço, Calando, Allianz, Parque, Palácio, Buracão versus São Lourenço. Bom tempo daqui, em atos da vida e tanto em São Paulo, nos clássicos. Bom tempo daqui, em atos da vida e tanto em São Paulo, nos clássicos. Bom tempo daqui, em atos da vida e tanto em São Paulo, nos clássicos. As torcidas da gente dançam muito orgulhosas. Eles apoiam muito aqui. A maioria das chances são boas demais. Terceiro lugar, Inter Calando, Arena do Grêmio. Grêmio e Internacional. São Paulo e Internacional. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL